Boneco doido, vai boneco doido, vem boneco doido, vem pro bolo, vem se balançar Boneco doido, vai boneco doido E na noite do último sábado aconteceu a inauguração do Monumento Menino Maluquinho em homenagem ao escritor e cartunista caratinguense Ziraldo Alves Pinto uma festa recheada de emoções Ao se deparar com o monumento, uma surpresa agradável e marcada pela emoção e a saudade da mãe Foi uma noite emocionante para Ziraldo O cartunista e escritor caratinguense se esforçou para não chorar diante de uma homenagem tão especial e marcante Apesar de estar acostumado às travessuras, por essa o menino maluquinho não esperava Um dos maiores talentos de caratinga, respeitado em nível nacional e internacional é homenageado com um monumento que destaca um de seus principais personagens sucesso na literatura e no cinema e foi feito à base de fibra de vidro O novo cartão postal de caratinga foi erguido ao lado da praça Padre Colombo no bairro dos rodoviários Abraços, cumprimentos, discursos emocionados crianças vestidas de menino maluquinho e muitas flores para Ziraldo O artista se sentia uma verdadeira criança posando de menino maluquinho ao lado dos amigos Na hora de discursar, Ziraldo recordou algumas passagens importantes de sua vida em caratinga e através do humor, fez suas tradicionais críticas visando o bem-estar da população e de uma cidade que, segundo ele, tem tudo para ser diferente conhecida e reconhecida por suas qualidades Obrigado pelo carinho de vocês Eu agora vou chorar Após o discurso, Ziraldo continuou a ser abraçado de forma calorosa pelos admiradores Do encontro com o artista plástico João Rosendo de Manhumirim responsável pela construção do monumento Ziraldo quis saber informações sobre o trabalho que o deixou em estado de graça Parabéns, você falou Já tem o acabamento, é muita coisa do jeito que você merece O Hernani é um apaixonado por caratinho igual a você que eu me senti muito orgulhoso de estar podendo perpetuar essa pra você Muito bem, olha isso, aguenta chuva, sol e tudo Sol, chuva e... O que que é esse material? É fibra? Pode ter que lavar de vez em quando, né? É, dá uma polida igual carro Não pode deixar ficar feio não, viu? Boneco doido Vai boneco doido Vem boneco doido Vem pro bolo Vem se balançar Boneco doido Vai boneco doido Faz um movimento que a galera vai te acompanhar Boneco doido Vai boneco doido Vem boneco doido Vem pro bolo Vem se balançar Boneco doido Vai boneco doido Faz um movimento que a galera vai te acompanhar Obrigado.